Já foi lá no banco de reserva do Costa Rica umas três vezes. Então vamos fazer o seguinte. Cruzamento lá pra dentro da área, subiu Alain Ferreira de cabeça, tira a bola, volta, valeu, gol, valeu, gol, tá na rede! Gol! 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 Sobe o hino do América! Faz a festa, faz a festa, faz a festa, vai pra festa, é gol do Mecão, é gol do Mecão! Abre o placar da equipe do América, aos 33 minutos da primeira etapa, Alain, Alain, Alain Ferreira, camisa número 3! No bate e rebate dentro da área, na cobrança de escandeio, ele subiu, a bola foi tirada em cima da linha, houve confusão pra ser vencer o gol, mas o árbitro conversa com a sua equipe de arbitragem, ele deu o gol! É bola pro fundo das redes, é bola pro fundo das redes, vai pra festa, torcedor americano! Tá aberto o placar do estádio Lertão, tá aberto o placar do estádio Lertão, balança, 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 balança as redes da equipe do Costa Rico América! Agora, tá na rede! Agora, tá no placar da 98! América tem um! Alain Ferreira! Costa Rica do Mato Grosso, fez! Zero, Marquinho! É, pra sorte do América, porque o auxiliar, né, correu para o meio de campo e confirmou o gol, porque se fosse pelo árbitro da partida, o Marielson Alves Silva, o América não ia levar esse gol, não. Então, confirmado, o primeiro gol da equipe do América, América 1, Costa Rica 0! Olha o Costa Rica chegando, o levantamento lá pra dentro da área, o desvio, Marcos, gol do Costa Rica! Gol de Costa Rica, Marcos! Aos oito minutos e meio de bola rolando nesse segundo tempo, empata o jogo a equipe sul-matu-grossense, jogando em casa contra a equipe do América. A bola foi lançada pelo setor direito, contou com o desvio do jogador da equipe do Costa Rica e sobrou pro Marcos, tranquilo, enfiar pro fundo das redes americanas, Marquinho! É, deu bobeira a zaga da equipe do América, ele no cruzamento, a bola sobrou para o Marcos, ele estava sozinho, sozinho e colocou no gol da equipe do América. Deu bobeira a zaga do América. O ataque, Antônio, garoto da base, bora Antônio, colocou dentro da área, eu acredito em você Antônio, olha o América chegando, boa jogada, faz o giro, Giovani! Gol! 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 Música! Aos 50 minutos de jogo Tá classificado Tá classificado Tá classificado América próxima fase da Copa do Brasil Giovani na boa jogada Do garoto Antônio Ô Antônio, você é o cara Ele fez tudo sozinho Fez o toque pra dentro da área Pelo centro direito Entregou pro Giovani Que girou, se livrou da marcação E de perna esquerda Colocou pro fundo Das redes A Suliane vai dormir feliz O torcedor do América Vai dormir feliz O narrador vai dormir feliz O repórter vai dormir feliz A comentarista Vai dormir feliz Faz o fix aí CBF Faz o fix aí CBF É gol do América no último minuto do jogo Giovani faz a festa Faz a festa Faz a festa Vai pra festa Torcedor americano Agora tá na rede Agora tá no placar da 98 Costa Rica tem um América tá bom demais Com emoção, com tensão Com coração batendo Com o Osartana 50 Tem dois marquinhos O garoto Antônio ensinou Gustavo Ramos Como se faz Numa grande jogada Do garoto das bases do América Antônio fez uma grande jogada Colocou para o Giovani Que com muita tranquilidade Girou em cima do jogador Da equipe Do Costa Rica E bateu no canto direito Do goleiro da equipe Do Costa Rica Marcando o segundo do ano